Música Aqui mesmo, no Panorama Político, eu cobrei por diversas vezes o portal da transparência do governo do Estado. No governo Iberê Ferreira, Vilma de Faria, o portal da transparência estava por demais desatualizado. Quando chegou a gestão Rosalba Cialene, o portal da transparência simplesmente foi retirado do ar com a proposta ou com a promessa de que retornaria muito mais completo. Naquela mesma ocasião, lembro a você que eu também cobrei e lamentei o fato do portal da transparência da Prefeitura de Natal estar desatualizado e o fato do portal da transparência da Câmara Municipal de Natal também estar desatualizado. Pois bem, retorno ao assunto hoje para trazer uma notícia boa. Sim, boa porque a transparência é sempre uma grande notícia para a população, para o cidadão que quer literalmente exercer o seu papel de cidadão e todo cidadão deve fiscalizar. Então é uma boa notícia porque o governo do Estado finalmente resolveu colocar no ar o portal da transparência. Portal da transparência que chega muito detalhado com todas as informações, inclusive ordem alfabética dos fornecedores do Estado do Rio Grande do Norte. Realmente, nesse portal da transparência que está no ar, ele é muito superior ao portal da transparência que foi colocado na gestão Vilma de Faria e foi mantido pelo governo Iberê Ferreira. Se o portal da transparência do governo do Estado já foi colocado no ar e já está sendo atualizado, eu me pergunto o que é que impede, o que é que entrava o portal da transparência da Prefeitura de Natal e da Câmara Municipal de Natal? O que é que tem o Legislativo da capital Potiguar e o Executivo da cidade de Natal a esconder de tão grande que não coloca o portal da transparência no ar? Aliás, não é favor, é dever. A legislação nacional, há uma lei prevendo que todo poder executivo do Estado, todo poder executivo de cidades com mais de 500 mil habitantes, deve ter sim o portal da transparência. Então, é lei, é obrigatório e a Câmara Municipal de Natal não cumpre e a Prefeitura Municipal de Natal não cumpre. Confesso a você que agora ao invés de ficar procurando o que não existe, que é o portal da transparência, eu agora vou procurar saber o que é que esconde de tão grande a Câmara Municipal e a Prefeitura de Natal. Convido você a me ajudar nisso.